E aí o pessoal dos Criadores de Codorna e de todo o Brasil, o pessoal do grupo Criadores de Codorna. A pedido de vários amigos, hoje irei ensinar, dar algumas dicas de como se fazer uma chocadeira artesanal. Uma chocadeira bem simples, com caixa de isopor, mas que aqui em minha criação tem dado muito certo. A taxa de ecrosão tem girado em torno de 87% a 92%. Sempre sucesso aqui a taxa de ecrosão. Então segue os passos aí direitinho, que eu vou estar ensinando passo por passo. E você vai ver que o custo é bem baixo de se fazer uma chocadeira como esta. Nós vamos precisar aí de alguns materiais para fazer a chocadeira. O material que vamos usar é uma caixa de isopor. Essa é a caixa que eu uso, por isso que ela já está assim, mas eu vou explicar direitinho como é que faz cada passo. Aqui é uma caixa de isopor. Dessas comuns, que o pessoal vende picolé, sorvete. Ela é de 17 litros. Dessas comuns que vende no mercado. Uma caixa de isopor de 17 litros. Nós vamos precisar de uma lâmpada incandescente de 25 watts. Aí alguém pode perguntar, e agora? Como é que eu vou fazer a chocadeira, já que não tem mais, não fabrica mais dessas lâmpadas incandescentes. Você pode usar qualquer lâmpada, contanto que a temperatura da sua chocadeira fique a temperatura ideal, que daqui a pouco eu vou estar falando, qual é essa temperatura ideal. Então uma lâmpada, de preferência essa aqui de 25 watts, para esse tamanho de caixa. Mas se você não conseguir essa lâmpada, você pode adaptar com outra lâmpada, e eu vou já estar dizendo daqui a pouco a temperatura ideal para a sua chocadeira. Nós vamos precisar também de uma grade. Você pode fazer essa gradezinha aqui, que é para pôr os ovos aqui em cima dela. Você pode utilizar aí qualquer material. Ou isopor, ou madeira, ou o que você quiser. Eu só aconselho colocar uma telinha em cima, porque para evitar que as perninhas dos pintinhos fiquem caindo, ou ele se enganche, se a sua grade aí tiver brechas, assim, largas, aí não é muito aconselhável, não é muito bom. Então você faz isso aqui, coloca uma telinha. Outro material que nós vamos usar também, e não pode faltar, é uma bandeja, uma bandeja pequena, você está vendo aqui, para pôr água. A água que vai dar a umidade e dar a chocadeira. Essa bandeja, ela deve ter mais ou menos a altura de 5 a 6 centímetros de altura. Uma bandeja comum também, dessas que encontram em qualquer lugar, aí no mercado. E vamos precisar também de um termômetro, um termômetro digital. Esse termômetro aqui você encontra em farmácia. Eu gosto mais de usar esse termômetro aqui, porque ele é mais fácil de... de você visualizar aqui certinho, porque aqui de mercúrio você tem que estar balançando, tem que estar mexendo para ver. Esse aqui não, só é apertar no botãozinho e já aparece aqui a temperatura que está. Então vamos ver aqui. Essa caixa aqui que eu fiz, que eu comprei, vocês podem ver que aqui já tem uma instalaçãozinha feita. Essa instalação aqui é uma instalação simples. É um fio comum, com a ligação aqui para pôr a lâmpada. Um bocal aqui. E bem simples aqui, ó. Fiz um... já está feito aqui, mas é só você fazer um círculo aqui na tampa, no centro da tampa da caixa, e fazer sua instalaçãozinha aí. Eu creio que todos sabem fazer essa instalação. Então... A caixa... Vocês podem ver aqui que eu fiz quatro buracos aqui embaixo da caixa. Para que esses buracos? Esses buracos aqui é para ficar renovando o ar dentro da chocadeira. Esses peizinhos aqui também eu coloquei, mas foi tudo improvisado. Você pode ver aí aqui, foi tudo material bem reciclável e bem... Que eu não tive que gastar para fazer. Aqui eu fiz um buraquinho, que vai ser onde eu vou colocar o termômetro. Daqui a pouco vocês vão ver. Esse... Esse corte aqui que eu fiz também, aqui vai ficar a bandejinha com água. Daqui a pouco eu vou estar colocando também para vocês verem. E aqui um quadradozinho que eu fiz para fazer tipo uma janelinha ou vidro. Para você ficar visualizando as cordoninhas lá dentro, quando nascer. Ou se acontecer algum problema com ovo e tal. Aqui eu fiz uma... Com uma capinha de... De CD. E fica muito bom. Parece que você vê tudo lá dentro. Aqui dos lados eu fiz uma janelinha. De cada lado. Uma aqui. E outra aqui do lado. E aqui atrás, do lado, na lateral. Na traseira da caixa. E na outra lateral eu fiz um corte. Um corte mais ou menos aqui que passa um dedo. Você pode ver aí. Para que esse corte? Esse corte aqui eu fiz porque é onde a gente vai encaixar a grade. Daqui a pouco você vai estar vendo encaixando a grade. Então. Só para finalizar aqui a parte da caixa. Nós temos aqui a tampa. Que eu já mostrei. Eu também fiz algumas janelinhas. Eu fiz quatro aqui. Quatro janelinhas. O que... Daqui a pouco eu estou explicando aí. Por que tanta janelinha. Vamos primeiro montar aqui a nossa cadeira. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui. É pegar essa bandejinha. De preferência vamos por primeiramente a grade. A grade. É... Como eu fiz aqui. Foi tudo improvisado. Você pode ver que é um material bem simplesinho. Não é nada bem sofisticado. Bem moderno. Mas foi tudo bem. Já avisando aqueles também que não tem condições de comprar o material. De vez em quando alguns amigos aí dizem que a situação está difícil. A gente sabe que a chocadeira hoje em dia é bem cara. E... Você pode estar fazendo essa chocadeira aqui gastando bem pouco. Vamos lá. Então. Aqui ó. Você pode... Nesse corte aqui ó. Você pode deixar ela assim. Desse jeito. Para que ela consiga abrir um pouco. Então eu vou abrir aqui um pouco. Vou encaixar a grade. Ó. A grade vai encaixar aqui. Ó como ficou. Ficou certinho aqui a grade ó. Passou um pouquinho aqui porque eu gosto de... Amarrar ela. Porque aqui eu crio uns gatinhos. E os gatinhos ficam de vez em quando pulando em cima da chocadeira. E para evitar de... Quebrar os ovos aí eu... Deixei passando um pouco. Mas você pode fazer do seu jeito. Então. Já fizemos isso aqui. Agora. Vou colocar aqui a caixa. Esse foi o primeiro passo que a gente fez. A bandeja com... Que eu falei aqui. A bandeja que vamos colocar água. Ela vai ser colocada aqui. Nesse buraco aqui que eu tinha feito. Nesse corte. Que eu tinha mostrado já no início. Ele vai encaixar aqui. Você encaixa. Deixa eu só pegar assim. Você encaixa ela. Eu deixei bem apertadinho aqui. Mas aí você vai... Fazendo do seu jeito. Pronto. Conseguiu encaixar. Aqui. Aí você vai... Colocar o termômetro. O termômetro deve ficar na altura do ovo. O termômetro vai ficar aqui na altura do ovo. Aí você faz a sua medida aí. Coloca o termômetro aqui. Vamos colocar aqui a lâmpada. A lâmpada de 25 watts. Já vou ligar aqui no bocal. Feito isso. Vamos... Vou deixar aqui de lado. Porque eu vou pegar uns ovos aqui. Para vocês verem como vai ficar. Vou pegar aqui um ovo. Uns ovos. Só para fazer um teste aqui. Para vocês verem como fica. Vou colocar os ovos aqui. Só que peguei cinco. Só para vocês verem. Ó. A bandejinha está lá. Os ovos estão aqui. É a altura mais ou menos assim de... De sete a oito centímetros. Do piso da churcadeira. Pronto. Feito isso. Você vai fechar. Ligar a sua churcadeira. Ligou a churcadeira. Aí agora o que é que vai acontecer? Nós vamos precisar de... Da água. Se não tiver a água. O que é que acontece? Se não tiver a água. Os pintinhos. Ele pode até gerar no ovo. Mas eles vão ficar grudados na... Eles vão ficar ressecados. E vão acabar morrendo. Porque a churcadeira vai ficar sem umidade. A lâmpada ela puxa muito pela umidade. Então... Você tem que colocar a água. E não pode esquecer desse detalhe. A água eu coloquei a bandejinha aqui. Vocês viram. Eu não quis colocar por dentro. Eu achei melhor colocar aqui. Porque é menos trabalho. Você não vai precisar estar abrindo direto a sua churcadeira. Você só coloca aqui, ó. Então, tu colocou a água. Esses buraquinhos aqui que eu fiz. Eu vou explicar agora. Pra que eu fiz tanto buraco assim. É porque... É... Quando tiver frio... O que é que você vai fazer? Você vai fechar esses buracos. Você vai cortar também pedaços de isofor que encaixem aqui. Agora eu estou sem nenhum pedaço aqui. Mas eu creio que você está entendendo. Então, você vai encaixar aqui. Se tiver frio... Aí você fecha a caixa. E se tiver muito calor... Aí você abre... Essas janelinhas. Tá frio... Fecha. Tá calor... Abre. Como é que você vai saber se tá frio ou se tá calor? Nós vamos ver por aqui. Pro termômetro. Ele não vai estar na temperatura certa agora. Porque a gente ligou agora. Então... Quando o termômetro estiver marcando... Ele tem que estar marcando de 37.5 a 38.5. É a temperatura ideal. Pra que tudo corra bem. E tenha uma boa taxa de croissant. Mas aí... Você nem sempre vai conseguir manter essa temperatura. Tem vezes que você vai ver que a temperatura... A temperatura vai cair. E tem vezes que você vai ver que a temperatura vai estar lá em cima. Às vezes aqui já passou até dos 40 graus. Aí eu disse... Eita, aqui fritou os ovos. Não vai nascer nenhum pintinho. Mas de repente... Os ovos começaram a abecar e nasceram... E sempre nasce muito bem aqui a taxa. O que você não pode deixar acontecer é que isso fique... Que a temperatura ela fique oscilando por várias horas. Mas ela pode sair dessa faixa que eu falei de 37.5 a 38.5. Contanto que não fique muito tempo fora dessa faixa. Então... Feito isso... Você vai adaptar a sua chocadeira. Vai fazer com que ela fique nessa temperatura. Isso aí é você que vai ver aí de acordo com a sua região. Tem região que é mais fria lá no sul. Tem região já que é mais quente aqui no nordeste. Então aí eu não posso dizer quantos buracos você vai fazer na caixa. Ou que tamanho de buraco você vai fazer na caixa. De abertura. Mas você vai adaptar conforme o seu clima aí. Conforme a sua região. Então só essa dica. Se está frio. Fecha a janelinha. Até a temperatura subir. E ficar aí na temperatura ideal. Que a sua chocadeira precisa. Se a temperatura aí. Se estiver muito quente. Você abre a janelinha. Vai abrindo buraco na caixa. Até ela manter a temperatura ideal. Então. Para nascer. Só existem três segredos. Ovos bons. A umidade na chocadeira. Que para a umidade você só vai precisar de água. A bandejinha com água. E o principal. A temperatura. Tendo a temperatura certa. Pode ter certeza que é sucesso de acrosão. Então eu espero ter ajudado aí. A todos os amigos. Nós estamos aí no mercado de ovos férteis. Já tem mais de um ano. Graças a Deus sempre com a taxa muito alta de acrosão aí nas vendas. A embalagem garantida. Tem chegado aí tudo certinho. Para os clientes aí. Graças a Deus. Eu também tenho uma forma diferente de embalo. Então você que quer iniciar sua criação. Que quer começar sua criação de codornos. Nós estamos aí com uma raça italiana gigante. Estamos aí inovando com várias outras raças também. É só procurar aí o Cortonic Sampaio. Meu nome é Darlon Sampaio. Procura aí nos grupos de Codorna. Procura aí o WhatsApp 829-8835-3185. E qualquer dúvida é só perguntar. Se tiver alguma dúvida de como fazer a sua chocadeira. Manda aí uma pergunta. Se inscreve aí no canal. No meu canal do YouTube. E com certeza você vai ter respostas. Eu agradeço aí pela atenção de cada um. E espero ter ajudado.